Lucas Neto é em Acampamento de Férias 4, o desafio final. Você pode ser o primeiro a ver o novo filme da Rocksteam. Corre pra assistir hoje na sua televisão. O time Majestin que quer acabar com o time da Rocksteam. Será que eles vão conseguir? Assista esse filme lá no NetNow e nas melhores plataformas digitais. Tá beleza, bora lá. 3, 2, 1. Tá gravando. Nossa amiga, esse vídeo vai pegar mais 10 milhões de views fácil. 10 milhões, Duda. Você pirou? E se eu consegui com um vídeo irritando o meu avô? Amiga, calma aí. Tive uma ideia. Se a gente gravar esse vídeo juntas, ele pode pegar mais 50 milhões de views. Nossa, vamos gravar um agora. Vamos. Aí rapaziada, qual vai ser o time de perdedores que a gente vai enfrentar na gincana esse ano, hein? Sei lá, Pedrinho. E na real, eu nem me importo. Até porque a gente nunca perdeu uma gincana antes, não é mesmo? Vocês estão muito preocupados, gente. Dependente de quem vier, presta atenção. Isso não vai durar nem o tempo de um Stories. Ou de um TikTok. Vamos. Galera, vocês estavam gravando um vídeo? Claro, agora. Eu quero. Eu gravo, eu gravo, eu gravo. Vai lá, vai lá. Grava com os dois. Não, beleza. Como é que é a dança? Os dois. É facinho, é facinho. É aqui, depois pra cá. Aí jogam pra um lado. E a perna? Joga pro outro. A perna, essa aqui, agora inverte. Inverte, assim. Braço pra cá, perna pro outro. Aham, pra cá. Pra cá. Aí cruza. E joga. Assim, 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 passa. Vai passar um. Pegou, Pedrinho? Pegou, pegou. Mas deixa eles. A gente vai pra esse desafio final, tá? A gente vai pra um monte de gente. E aí eu quero ver eles que eles amassar. Aquelas meninas todas... Muito bem, pessoal. Seguinte. Tá na hora de pensar fora da caixa. Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro pra ir até o desafio final acabar com o time da Magi Chique. E aí? Vamos lá. Se alguém tem alguma ideia que fale agora ou cale-se para sempre. Não sei. Dinheiro pra viajar... Onde é? O que é isso? Você, Lucas Neto, e você, Daniel, vão assaltar um banco. Aham. Oi. 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 Parou, parou, parou. Parou no chão! No chão, no chão. Pode passar o dinheiro. Vou pra trás. Estão presos. Os dois. Trezo. Oi? Caraca de ideia, né? Tá maluco, Rafael? Soltar banco? Definitivamente, de todas as ideias que eu já escutei nos meus filmes, essa foi a pior! E olha que eu já fiz mais de dez filmes. Ai, gente, falando sério agora, tá? E se... sei lá, a gente fizer uma vaquinha sair pedindo dinheiro pros nossos fãs? Ah, a ideia é boa, mas a Majestique vai zoar a gente mais ainda. Verdade. Vamos lá, pessoal. Pensa em outra coisa. Talvez... E se a gente conseguir um emprego? Trabalhar? Quê? Euzinha vou ter que trabalhar. Qual que é o problema em trabalhar, Raíssa? Todos. Eu sou uma artista international, honey. Falta a fama e o dinheiro, né, honey? A garota, você não passa de barra. Calma aí, gente. Trabalhar pode ser uma boa ideia sim, tá? Se cada um aqui trabalhar com alguma coisa, a gente vai conseguir levantar uma grana. Tô gostando disso. Fala mais. Ó, eu posso fazer um show na rua e tentar conseguir algum dinheiro pra ajudar vocês. Boa ideia, Daniel. Ai, gente, já sei. Olha, eu posso vender as minhas slimes. O que vocês acham? Olha, eu tenho muita slime. Muita mesmo. Também é uma boa ideia, Gi. E eu aqui posso te ajudar a vender essas slimes com a minha lábia de vendedor. É... Bom... Eu posso arrumar um emprego vendendo o X-Burguer carne e queijo. Eu conheço um lugar que tá contratando. Isso também é uma boa ideia, Camila. Não. Não, 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 não. Isso é uma péssima ideia. Péssima ideia porque eu amo o X-Burguer carne e queijo. Por isso mesmo, né, Camila? Você vai comer todo o X-Burguer carne e queijo da loja. Algo! Vai acabar com isso. É... Vai ser do tamanho do sol. A não ser... que a Raíssa vá com você pra impedir que você coma a loja toda. Não. É o quê? Tá bom. Eu aceito. Vai, Raíssa. Muito bem, pessoal. Acho que já temos o suficiente. Boa sorte pra todos. Vem, Gi. Tá fazendo? Chega! Chega! Ei, ei! Chega! Chega! Pessoal, a gente se classificou pro desafio final. Alegria! Sorrisão! Olha que felicidade! Por acaso vocês esqueceram o que significa Rocksteam? Rocksteam! Rocksteam! Rocks significa really, on, excellent. Ou seja, os melhores. E team significa jovens. Ou seja, os melhores jovens. Isso é Rocksteam! Agora, prestem atenção. Muito bem. Eu não sei se você acredita. Mas o mundo se modifica. Quando a gente começa a cantar. Tudo que é bom se multiplica. Todo desejo se realiza. E hoje eu sei aonde vou chegar. Eu sei que o que eu vivo aqui fica gravado na nossa história. Eu sei que por onde eu ando, eu tô seguindo pra nossa vitória. Vou cantar bem alto agora. Vou gritar pro mundo inteiro poder ouvir. Tô contigo, então conta comigo. É porque eu sei que eu tô pronto pra voar. Vou cantar bem alto agora. Vou gritar pro mundo inteiro poder ouvir. Tô contigo, então conta comigo. É porque eu sei que eu tô pronto pra voar. E essa música é tudo que eu preciso. Levanta a mão e vem dançar comigo. Esquece tudo e só vem. 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 Eu sei que o que eu vivo aqui fica gravado na nossa história. Eu sei que por onde eu ando, eu tô seguindo pra nossa vitória. Vou cantar bem alto agora. Vou gritar pro mundo inteiro poder ouvir. Tô contigo, então conta comigo. É porque eu sei que eu tô pronto pra voar. É porque eu sei que eu tô pronto pra voar. Vem lá quando tudo começou. Eu não sabia qual era o caminho. Você me deu a sua mão. Não me deixou nem um segundo sozinho. E hoje firme aqui, decido acreditar. Eu lembro do que realmente importa. A vida que eu escolhi, pra trás eu não vou olhar. A cada dia tudo se renova. Vou cantar bem alto agora. Vou gritar pro mundo inteiro poder ouvir. Tô contigo, então conta comigo. É porque eu sei que eu tô pronto pra voar. Vou cantar bem alto agora. Vou gritar pro mundo inteiro poder ouvir. Tô contigo, então conta comigo. É porque eu sei que eu tô pronto pra voar. Inscreva-se.